É, minha amiga, tá virando uma rotina eu me encontrar junto com você enquanto eu faço alguma coisa aqui em casa. Quem sabe seja uma oportunidade pra você também fazer os seus autos cuidados aí. Eu vou passar um creminho, já tomei banho, já fiz meu exercício físico de mobilidade, já fiz minha alta massagem ali no sofá enquanto eu tava assistindo um vídeozinho, já estudei. Agora é o nosso momento, a gente se energizar. Eu vou já lavar uma louça, vou sair pro CLT sem nenhuma tendência complementar pra chegar e já tá zeradinha em casa, sabe? Mas eu gosto de você. E eu tô numa fase, pelo menos você vê se você se encontra nesse bem, de estar cada vez mais apaixonada por estudar, por aprender, por me colocar em uma esfera de desafios criativos, sabe? Não é de hoje que alguém me pede de uma forma mais linear essa fase, essa forma de criar de uma forma mais leve, de uma forma mais intuitiva e intencional, sabe? Não é de hoje. E eu venho sentindo essa necessidade de trazer à tona esses meus desafios avisados desde 2017 em algumas esferas de criações, sabe? Resumindo, você tem que se colocar. Sente que você tá se desafiando criativamente? Eu tô muito nesse astral, particularmente recente. Eu me coloquei pra que esse desafio criativo estivesse mais alinhado na fase onde eu me encontro de me desafiar, de me colocar mais como protagonista da minha própria vida, sabe? São desdurantes e é muito gostoso. Muito bom mesmo. Sendo que isso me coloca em esferas que eu me sinto mais viva. Quem sabe seja uma oportunidade de você refletir, se você também tem esse contato nesses seus desafios dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade. Tô muito feliz. E aí eu tenho me aprofundado mais nos estudos, na estruturação pra que esse projeto se concretize da maneira mais divertida, tranquila, que eu acredito que se enquadra mais na minha realidade. Entende? Então, eu vou já ficar meio que pré-pronta, que é uma das coisas que me ajudam muito a otimizar o meu tempo hoje em dia. Que é ficar semi-pronta, antes de sair pro meu trabalho fora, CLT, eu me fico 50% pronta. Que aí na hora que de fato eu preciso sair da casa, né, que meu motorista chega, eu já estou tranquila, sabe? E é diferente pensar, minha amiga, que muitas das vezes a gente acha que a gente não tem tempo pra criar nossas paradas. Eu sei que eu não conheço a sua realidade e você também não conhece em totalidade a minha, né? Mas, de uma coisa, caso você veja a necessidade, você queira fazer algo diferente, você vai ver algumas anotações de como tem sido a dinâmica aí das suas atividades, desde quando você se acorda, né? Quais são esses seus afazeres que ditam na sua rotina? Porque é bem diferente, é bem gritante a diferença quando uma pessoa tem consciência daquilo que faz todo dia, né? De uma pessoa que não tem certeza do que faz, ou em que momento do seu dia talvez demanda mais a sua energia, mais o seu tempo. Eu vou depois trazer algumas coisas que eu venho feita anotações como se fosse um mapa mental, né? De algumas coisas que têm sido muito contínuas, de afazeres, de demandas que eu mesma me coloco pra poder fazer. Vou tomar um cafezinho, mas deixa eu aqui me organizar enquanto eu falo com você. Então, geralmente, após meu marido sair pro trabalho dele, eu sinto que é um momento bem oportuno de gravar alguma coisa. Mas você não pode gravar com seu marido? Pode! Não tem essa de pode ou não pode, né? Tudo é uma questão de alinhamento, de priorizações, de acordo com a sua vida e com a minha vida, né? A questão de poder não tem essa aqui, né? Muito bem conversando. Mas eu me sinto muito mais à vontade, eu sinto que eu tenho uma atenção, uma presença com totalidade com você, em me comunicar com você quando eu me encontro, eu e você. E quando eu tenho uma outra pessoa, que também demanda uma entrega de energia ali, eu sinto que isso vai se dissipando no que era a proposta inicial, que era a do MyFoence. Entende? Então, não sei se tá sendo claro, né? Mas deixa eu colocar pra carregar o Kindle também. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de passar despercebido é o seguinte. Hoje, eu tô com 31 anos. E você? Quantos anos você tem? E eu me sinto muito grata por nessa fase da minha vida, eu conseguir olhar de uma forma mais clara em relação à minha rotina e ver grande potencial em utilizar a minha rotina a meu favor e não ao contrário. Então, quem sabe seja uma grande oportunidade você refletir se a forma como você tá fazendo a gestão do seu tempo com a gestão das coisas que demandam a sua responsabilidade, se isso tem a ver, que se tem de fato um impacto direto nas suas criações. Entende? Então, vamos aqui pra outra cômodo. Eu já coloquei pra carregar o Kindle. Peguei já a bateria Power Bank. Vou deixar aqui depois pra carregar na fila o fone. Peguei um cafezinho. Agora eu tô aqui na cozinha. Eu gosto de, então, nesse momento quando o maridão sai e eu fico sozinha, eu sou eu e você, eu atrevo esse momento de uma forma muito de foco. No âmbito de... Vou aproveitar essa oportunidade que tá eu e você e vou cumprir as demandas que me cabem. O meu... A minha priorização do dia. Sejam elas quais forem. E vou atrelar isso de uma forma mais divertida. Como, por exemplo, agora. Poderia muito bem fazer essas coisas da casa, que todo dia tem uma demanda, né? Se você é dona de casa, sabe do que eu tô falando. Então vou guardando a louça. Mas hoje é mais aquele bate-papo onde eu deixo meu roteiro de folga. Vou falando coisas que me vêm à tona. De uma forma bem fluida. Bem aleatória. Talvez se você também for visto que às vezes se identifica um pouco aleatória, vai curtir. Mas eu tenho gostado de, realmente, na prática, acolher esse meu lado. De que eu gosto que as criações estejam dentro da minha rotina e não ao contrário. As criações só potencializam esse processo orgânico que é as demandas. A gente ter uma casa, ter suas responsabilidades, né? Agora eu vou aqui pro quarto. Então, meu amor. Sim. De verdade. Eu tô muito reflexiva, né? Acho que é a palavra. Olha como é bom passar em cada cômodo. Tem uma tigelinha aqui que a gente tomou iogurte com aveia ontem à noite. Aí eu vou já abrir aqui a janela. Abra a janela e pareja um pouco a sua vida. Eu te convido, minha amiga, se porventura você também é dona de casa, é uma salariada que trabalha fora, quem sabe. Gosta de criar seus conteúdos, seja lá em qualquer plataforma que você se identificar, do formato que você se identificar, a atrelar a sua vida e que as criações sejam complementos pra que isso se torne realidade, que isso se potencialize, sabe? Monetizar sua liberdade, pra mim hoje em dia tem sido uma liberdade criativa. Uma liberdade onde tem flexibilidades, onde se adequa, né? Muitas das vezes, em relação ao seu nível de energia. É uma coisa que eu venho pensado muito, né? Eu até venho feito algumas enquetes lá na aba Comunidade do YouTube. Não sei se você acompanha, fica aí uma sugestão. Que você, de fato, posiciona lá de forma muito participativa sobre os próximos vídeos, né? Sobre os próximos focos dos futuros projetos em outras plataformas. E eu fico muito feliz de ter essa abertura com a audiência. Fica aí uma sugestão, quem sabe, se você quer cada vez mais colocar as pessoas que lhe acompanham também como grandes co-criadores daquilo que você cria. Eu sinto que isso ressoa demais na forma como eu tenho lidado com as criações, sabe, meu amor? Eu tenho me sentido mais intencional. Eu acho que essa palavra não tem outro termo mais coerente pra ser trazida à tona nesse bate-papo. Sermos criadores intencionais daquilo que a gente se propõe a colocar nesse mundo. Esse bate-papo é, sem dúvida, um momento de grandes descompressões mentais e turbilhões de coisas que às vezes surgem no meu dia a dia. Porque só quem se propõe a compartilhar coisas na internet vai se identificar naquilo que eu e você estamos querendo trazer à tona, né? Por exemplo, eu tô estudando... Vou trazer aqui um spoiler só pra você que tá me ouvindo e me vendo, caso você esteja vendo em vídeo. Eu tô novamente com essa sede de compartilhar de uma forma muito mais linear. Algumas coisas que eu já tenho um pouquinho mais de confiança, diremos assim, nas criações. Que tá dentro do contexto de edição de vídeos curtos, tanto pro YouTube quanto pra plataforma da Privacy. Já são uma penca de conteúdos já publicados, já vendidos. Enfim, e aí é legal que eu gosto de fazer essas coisas assim, tranquila, sem pressão, sem nenhum tipo de menção de lançamento, algo do tipo, nada que aguce a minha ansiedade. Porque é uma questão que diretamente só depende de mim mesma, né? Estudar e estruturar uma melhor forma de trazer essas ideias, esses conhecimentos ao mundo, né? De uma forma que, acima de tudo, a gente aprenda, né? Aprenda como que a gente pode colocar, muitas das vezes, os nossos ensinamentos, nossos conhecimentos pro mundo. Tá, então vamos... São muitos devaneios, né? Que realmente é um rascunho boa. É um podcast de extremos rascunhos, de brainstorming de coisas. Ultimamente, tem ocorrido tantas demandas na minha vida pessoal. No quesito, eu tenho que, claramente, fortalecer mais o meu joelho. Aguardar de forma paciente a recuperação diante as sessões de fisioterapia. Andar de forma mais devagar, literalmente, pra que a forma como eu ande não prejudique outra coisa, além do que já tá prejudicando. Você já sentiu que, em uma determinada fase da sua vida, você precisa estar muito mais atento nos seus mínimos movimentos, sejam eles físicos ou não? Eu tô muito nessa fase, muito. E trazer esses passos, literais, mais lentos e mais intuitivos, tem me trazido outras demandas de reflexões. Que é, como eu posso lidar com esse processo de uma forma que, minimamente, eu não tenho que a minha sanidade mental. Porque, eu não sei se você já sentiu algum tipo de dor física, mas quando essa dor física te limita uma mobilidade que você tinha, isso impacta muito a forma como você lida com o mundo, como você lida com as coisas que você tinha. O pão resistente, por exemplo, foi uma coisa muito mais pautada. O pão que eu já disse não, no quesito, nossa, vamos fazer uma viagem de moto pra um determinado local. O que é isso aqui? Ainda não sinto confortável em ficar horas e horas pressionando o meu joelho, que tá inflamado, com dor. E, chegando no local X, ter que locomover e tal. Por exemplo, já é uma grande demanda de prévias, de previsibilidade, quando eu vou, por exemplo, depois que eu vou na sessão da física, já ocorreu da gente querer ir no mercado, quando a gente voltou pra casa. E aí, nesse local, a gente sabia já que tinha aquela cadeira de roda eletrônica, né, que fala. E aí, logo quando a gente chegou no estacionamento, me dirigi ali, rapidamente, essa cadeira de roda. Aprendi, é bem intuitiva, né, a cadeira, com alguns botões e tal. Nossa, mas como é um alívio, né? A gente se apropriar, né, e reconhecer e aceitar a fase que a gente se encontra e qual é a melhor forma, menos dolorida que a gente pode lidar com essa situação, que já é dolorida por si só. E, trazendo essas reflexões, né, amiga, eu fiquei pensando pra outras esferas. Qual é a forma menos dolorida que eu e você podemos lidar com os nossos próprios projetos? Com as nossas próprias criações? Sejam elas quais forem, sejam elas pra tirar uma foto, sejam elas pra gravar algum vídeo, sejam elas pra escrever algum texto, sejam elas pra você, quem sabe, estruturar uma ideia de algum curso, onde você consiga contribuir minimamente com seus conhecimentos que você já possui em algum assunto. Seja qualquer coisa, seja você estar realmente presente consigo e para com aquelas pessoas que você ama. Enfim, são tantos insights que têm ocorrido aqui nesse lado, que eu não queria limitar apenas esses insights na minha cabecinha. Precisava despejar em você, tá? Espero que esteja sendo um despejo bem reflexivo, pelo menos. Mas, diante desses movimentos físicos, doloridos, de muita resiliência envolvida, né, o que eu e você podemos fazer diante a outras áreas da nossa vida que não estarão tão doloridas fisicamente? Como que eu e você podemos lidar de uma forma que acolha, de uma forma gentil, sabe, esse processo em si? E aí, pensando, muitas das coisas em que eu tenho me proporcionado a dizer sim, é pensado, peraí, tenho consciência de que algumas coisas em que eu conheço, eu posso contribuir para que outra pessoa que está na estaca zero de uma determinada área, possa chegar na estaca um. Esse um por cento, né, bem simbólico aqui para exemplificar, pode ditar muito a forma como a outra pessoa, como você e eu, podemos contribuir para o mundo. E é uma das coisas que tem sido cada vez mais a essência das minhas criações aqui no YouTube, nos podcasts, por exemplo, é pensar o que dentro das nossas possibilidades, dos nossos privilégios, dos nossos atributos, que a gente está pré-dispostos a fazer, qual é esse um por cento que eu possa estar contribuindo ao mundo, né, contribuindo para uma outra pessoa, de alguma forma. Então, acho que isso seria, de fato, uma coisa, um legado, né, poderia se dizer. Eu, particularmente, não é de hoje que eu tenho compreendido que eu não tenho esse brilho nos olhos no quesito títulos, sabe, tapete vermelho, de extremas exposições nas mídias e algo do tipo. Diante dessa forma como eu quero lidar com essa contribuição, é de uma forma mais singela, mais animata, poderia se dizer. Enfim, muitos insights. O que você pensa em relação a essa questão da contribuição também? Comenta aí. Não é fácil, sabe? E assim, não é nada simples, às vezes, a gente entender que aquilo que a gente está pensando em trazer à tona algum projeto que a gente quer vender o nosso conhecimento, que por uns bons anos foram feitos testes, erros e acertos, é um trabalho também muito mental da gente desmistificar, da gente trazer à tona o nosso reconhecimento, né, validarmos primeiramente, reconhecer que a gente tem sim potencial, por nes motivos, né, cada um o seu, mas é complexo porque a gente precisa também lapidar a questão da síndrome da impostora, de achar que a gente nunca vai estar suficiente, que acreditar que aquilo que a gente já tem, alicerce de experiências de anos, nunca vai ser suficiente, eu preciso sempre de X anos, de X tal coisa, nunca vai estar no momento ideal, nunca vai estar no momento perfeito para que eu e você coloquemos no mundo algo que a gente todo dia pensa sobre, mas por nes motivos a gente não aloca aquilo como uma prioridade, por nes motivos. Estou nessa fase de desmistificar a minha versão que quer se inferiorizar, que quer se diminuir, que quer se vitimizar, e é uma questão muito mais desafiadora do que propriamente construir módulos para um curso, de gravar, é a questão de compilar essas emoções junto com algo realmente prático, que traga experiência muito positiva, leve para outras pessoas, entende? A gente se sente, muitas das vezes, eu falo por mim, muito limitante e trazer à tona que existem pessoas que estão no número zero e a gente, quem sabe, está no número um, com muita dedicação, com muitas renúncias, com muitas questões, mas que esse um que você e eu temos pode contribuir para aquela pessoa que está no número zero no momento, sabe? Naquele primeiro degrau. São muitas camadas, né amiga? Muitas camadas que hoje você podemos conversar sobre, mas isso tem me trazido novas perspectivas de vivacidade na minha vida. Eu acho que isso é uma das coisas que dita muito os meus sim de forma muito assertiva. Fica uma sugestão. É a questão de você pensar nos pilares, nos seus porquês de você dizer sim para um determinado novo projeto, sabe? Poxa, se eu disponibilizar o meu conhecimento nessa X plataforma no qual eu vou estar compilando e estruturando de uma forma muito amorosa, gentil e acolhedora, e divertida, essas pessoas vão conseguir adquirir, né? Porque é uma plataforma que potencializa, que não é... Fique. Eu vou colocar no meu tênis e falando... Como você está um pouco resistente? Por muitos anos, né? Sempre no começo de alguma coisa a gente está bem imaturo, né? Até em relação à nossa inteligência emocional de como lidar com determinadas coisas, né? Mas eu sinto que eu ficava um pouco relutante de achar que... Nossa, era um pouco frustrante. Eu ficava me planejando, me organizando, tentando estipular horários específicos para isso, para aquilo. E aí eu contei e mostravam os seus planejamentos, os seus blocos de tempo, os seus sentidos, os seus sentidos. Para você, foi importante ser mencionado. Mas isso vai trazer até uma intencionalidade e uma proximidade, uma questão mais íntima, sabe? E aí, meu amor, Eu te pergunto, você tem feito algo em que você aproxima a sua audiência ou você distancia ela? Dá para pensar? E por muito tempo, eu mesma me distanciei de mim mesma. E eu acho que é nesse momento que eu senti que se eu não me salvasse, de certa forma, de dizer não, para muitas oportunidades, eu poderia estar continuamente fazendo, como, por exemplo, lives todos os dias. A cada momento que houvesse oportunidade, eu ligava o celular, me conectava nos aplicativos, nos sites. Olhando de fora, num contexto em que a questão do capitalismo, aquela coisa desenfreada, do trabalho enquanto os outros dormem, etc., é para se vangloriar, né? O excesso. Só que isso não ressoa nos princípios, nos valores e no meu estilo de vida. Então, é uma questão muito de você identificar. Beleza. Eu gosto de consumir conteúdos de pessoas que, minimamente, né? A gente passa aquele pente fino, né? Vamos dizer assim. De entender quais são os privilégios que essa pessoa tem, né? Qual é o contexto que ela está inserida, com quem que ela mora, o estilo de vida dela se encaixa no estilo de vida que eu quero, as demandas que ela assume como responsabilidade são as mesmas que eu, o posicionamento dela são os mesmos que eu me visualizo ali, eu me sinto representada. O tempo que ela tem de disponibilidade pra criar, pra fazer acontecer, se alinha com o tempo em que eu e você temos. São tantas, mas tantas camadas que eu, às vezes, eu me policio muito mais, me descadastrei muito mais de pessoas que eu consumia. A gente ter sempre esse norte, esse olhar de entendimento, sabe? Porque senão, minha amiga, a gente entra numa vibe que automaticamente a gente se julga, a gente se diminui, a gente se compara com pessoas que não nos representam na sua totalidade. ou 99% delas. Muitas das vezes eu tive que me distanciar de pessoas que eu consumia conteúdo e que claramente não me trazia na prática a minha melhor versão que eu, naquele dia, imaginava que fosse a melhor, entende? Então, até fiz umas anotações hoje que sentir é parte de criar. Então, diante desse processo, né, fica até uma sugestão. Como você tem esse sentido nesses seus processos que você tem se dado essa oportunidade de criar? Você tem sentido que você tem se divertido? Você tem sentido que você tem dito sim para os seus processos criativos para que torne isso de uma forma mais luida, mais orgânica, mais, entre aspas, fácil, que você consiga contemplar as criações junto com a sua vida na real? Sim. Outra coisa que eu anotei é a questão do que o progresso não é linear. E isso é algo que foi por esses anos, para não dizer, que eu fui tendo essa melhor aceitação sobre isso, de que o nosso progresso não é linear. E às vezes a gente tem uma percepção muito ofuscada, né, de que o, entre aspas, perfeito, o momento perfeito para a gente criar determinada coisa. É um momento, nossa, ideal, onde eu vou estar com todos os equipamentos, onde eu vou estar com, nossa, uma vontade de criar, ou o momento em que, nossa, minha vida vai ter tudo, minha casa vai ter tudo, eu vou ter todo o tempo disponível, eu não vou precisar demandar a minha entrega da minha energia para terceiros, enfim, o progresso não é linear. Então, quando a gente consegue, de uma forma muito amorosa, aplicar isso na prática, bebê, e que a nossa vida está em constante mudança, isso é um dos grandes essências, né, da nossa vida. Não sei se está fazendo sentido para você, bebê, eu estou aqui, jogando os meus rascunhos da minha mente, fazendo download para você. Pega alguns arquivos aí, deleta, ou salva aí na sua pastinha aí, de reflexões. Caraca, mano. Enfim, então, se você, assim como eu, está numa fase em que você quer estruturar melhor, assim, nessa mesma vibe aqui, se você quer também ser uma instrutora, né, uma infoprodutora, assim, fala. Vamos caminhar juntos aí com essas ideias de que um dos pilares que tem, eu tenho que olhar para que torne isso cada vez mais esse brilho no olhar, sabe? Não é uma questão de querer se vangloriar, não é uma questão de querer se enaltecer, e sim para que eu consiga, né, de certa forma, democratizar o ensino dentro das minhas vias de possibilidades acessíveis, né, no meu contexto. Então, eu estou estudando muito sobre a plataforma da Udemy, tá? Não sei se você já ouviu, se você já tem algo lá, comenta aqui, eu quero saber as suas percepções. Eu sou aluna também de alguns cursos que eu já faço, né, eu consumo também, então, tenho estudado mais sobre a questão de ser essa nova versão minha de estrutura, quero não colocar tantos, é, perfeccionismos, tantos bloqueios, sabe? Eu quero, junto com você, traçar insights que ajudem a, a gente compilar, né, os nossos conhecimentos de uma forma linear, que a gente consiga construir experiências, né, mais leves e fluidas, seja lá o que você também quiser colocar aí as suas ideias no mundo. E, amiga, colocar um caderninho, fazer anotações, ter questões mais visuais, pra mim tem ajudado muito a tirar esse peso da cabeça de que, putz, bagulho, é bem complexo, né, são tantas camadas, são tantas demandas, sim, a vida é assim, né, a vida vai passar, seja você fazendo algo ou não, então, por que não passar, de uma forma que a gente consiga fazer a manutenção do nosso brilho no olhar sobre aquilo que você disse sim, ficar visível os seus porquês, né, contribuição social, democratizar o ensino, né, e você continuar se apaixonando pelo processo que a sua liberdade criativa pode potencializar em você e em outras pessoas, você compartilhar esse brilho no olhar, essa vontade de que é possível a gente acolher as criações dentro da nossa própria vida real, de uma forma muito humanizada, de quem sabe você atrelar, né, essas possibilidades pra que você consuma também mais oportunidades de tempo livre, mais oportunidades que você adulto, funcional, irresponsável que é por outras demandas, tenha tempo pra você brincar, né, o hobby é basicamente o brincar de adulto, e nossa, brincar pra mim é algo que também potencializa muito as criações dos processos em si, né, os desafios criativos, o brincar, seja, pintando, colorindo, escrevendo, e etc, como que você tem lidado com tudo isso, né, eu até fiz algumas anotações, tô cheia das anotações, né, amor, foi, se você quiser, eu vou tirar uma fotinha, de vez em quando eu coloco lá esses brainstorming nas comunidades do YouTube. Então, por exemplo, eu sinto que falar com você nessa vibe podcast visual é algo que também tem sido ótimo pra fazer esse download pra sua cabeça linda e maravilhosa. Isso tem me ajudado em uma organização mais simplificada, tem me ajudado a estruturar uma rotina e processos, tá, e diante disso, eu tenho notado que eu tenho me apaixonado por cada vez mais ser uma planejadora e executora. Então, tudo isso pra lhe convidar pra gente continuar se amando virtualmente, não é mesmo? Tem de diversas formas que a gente pode continuar se amando, tá tudo aqui na descrição, né, eu vou adorar sua companhia, saber as suas percepções de mundo, o que tá sendo desafiador pra você, se você tem alguma demanda física, emocional, que projeto você também tá querendo tirar do forninho, eu ainda tô ainda juntando os ingredientes desse gostosíssimo curso, pra mim vai ser como se fosse um bolinho bem cheiroso que a gente tira do forno assim, sabe? Eu quero muito saber o que você tá aí juntando os ingredientes ainda, né, porque eu tô juntando os ingredientes deixando visíveis os porquês de realmente assar tudo isso, de construir, de colocar o modo de preparo em ação, amiga, tudo bem, reflexiva, estudiosa, estrategista, criativa, inspirada, apaixonada, isso tem me trazido à tona vibe de viver uma vida cada vez mais coerente com os nossos valores, né, com aquilo que a gente acredita que a gente possa estar expandindo pra outras pessoas terem essas mesmas ou melhores sensações, eu sinto isso muito gostoso, se por acaso fez algum sentido tudo isso que eu falei, considere apoiar aqui o canal, essa podcaster independente, tá bom? Links tudo aqui na descrição, se inscreva, curta, siga, dê cinco estrelas aqui no Spotify, comenta aí sugestões dos próximos vídeos, dos nossos próximos bate-papos, lembre-se que você faz parte das cocriações desse monte de possibilidades aqui de vídeos, tá bom? Beijinho, se você me ouviu até aqui, meu amor, eu vou adorar pagarelar com você e colocar um emoji aí de gelo, que é o que eu tô aqui no meu joelho, beijinho. Eu vou pegar neném. É, meu amor, mais um episódio que pode ninguém ouvir, eu espero de coração que de alguma forma você esteja assim bem gostosinha, bem confortável, aí onde quer que você esteja. Nesse momento eu me encontro aqui num quarto, né, em um quarto aqui, e estou muito bem acolhida, sabe? Tô com o meu doguinho, tô com o lençol, tô com o ventilador aqui, porque tá um leve calorzinho. De uma coisa eu não posso deixar de mencionar. Esse é um momento em que eu me permiti simplesmente não ficar me pautando no roteiro no qual já tem e até um convite pra você rever se muitas das vezes você limita pra que você se expresse em determinada plataforma que você atue, o que as suas limitações ou seu perfeccionismo ou a sua síndrome da impostora, quem sabe, lhe diz no dia a dia quando você diz sim e diz não pra determinadas o que você está nos fazendo da vida e eu pensei em fazer de uma forma diferente esse episódio tanto por vídeo quanto por áudio eu acredito que seja uma ótima proposta a gente só deixar os nossos pensamentos e devaneios ditarem aqui o episódio de hoje caso você se sinta à vontade comenta aqui nos comentários quais são os seus devaneios do momento mas uma coisa que foi assim de extrema mexida na minha zona de conforto barra ansiedade social eu vou te contar um exemplo pra ver se você se aloca aí eu não vou entrar em detalhes porque envolve outras pessoas envolve empresas então por questões de segurança eu não vou entrar em detalhes minuciosos mas só pra contextualizar ocorreu uma proposta onde claramente eu fui por dois dias treinadora de uma pessoa X de uma X é o X né amiga vamos falar assim nosso diálogo do X não é o papo do P é o X então vamos lá e aí primeiro houve esse primeiro contato dessa necessidade houve esse briefing vamos dizer assim do porquê tals etc e diante disso eu fui estruturando comigo mesma nesses pequenos minutos em que foi me apresentar essa proposta que a única frase que veio assim muito repetida na minha mente não sei se nessas condições caso você tivesse oportunidade se você diria isso mas uma coisa que foi muito repetida depois quando eu ouvi tudo que tinha que ser ouvido foi vou no melhor e aí isso foi numa sexta-feira noite que me falaram e aí sexta foi no sábado foi na quinta enfim é indiferente né agora mas acho que foi na quinta porque eu fiz sexta-sábado com a pessoa e aí a pré-ansiedade menina misericórdia do céu eterno como pode aí ok né como que você lida pré durante e pós algum alguma x grande responsabilidade que você foi desempenhada eu particularmente vou identificando em primeira instância o que realmente me impulsiona lembra que eu sou capaz de que eu estou no meu controle dentro das minhas possibilidades então é um lembrete contínuo depois quando eu recebi esse convite eu fiquei a quinta-feira à noite refletindo sobre depois sexta-feira pela manhã pela tarde e assim por diante até de fato a finalização no sábado à noite mas fica aí uma grande oportunidade de reflexão para você minha amiga se porventura ocorresse algum tipo de oportunidade onde você precisasse desempenhar e compartilhar os seus aprendizados os seus ensinamentos dentro de alguma área específica que claramente você tem grande conhecimento no meu contexto eu já tenho mais ou menos uns sete para oito anos dentro desse conhecimento diário daquilo então eu acho que quando a gente já tem uns bons anos naquilo que a gente faz a gente pode se dizer que a gente tem minimamente algum atributo para poder ser compartilhado com alguém que não saiba aquilo falando de forma humildemente e é bizarro pensar que já se passaram isso sabe dias entre aspas turbulentes para quem é uma introvertida ansiosa que gosta dos seus momentos maiores de solitude fazendo suas coisinhas na sua sem grandes holofotes sabe eu penso comigo que eu usaria muito aquela roupa da invisibilidade lá do Harry Potter sabe em tudo que é lugar e você nossa usaria muito mas onde eu queria também apontar e uma reflexão para você se você também passa por ocasiões assim que você diz sim mas ciente que possivelmente vão haver essas ansiedades essas indagações com você mesma da sua capacidade né ou até como você vai lidar com o momento do entre aspas ósseo diante aquele aprendizado que vai ser compartilhado sabe aqueles momentos minimamente sociais causam um pouquinho de desconforto de imaginar que eu vou ter que manejar performar enfim são camadas e camadas de energias complementares que eu mentalmente tive que atribuir ali enfim onde tudo isso quer chegar é o seguinte talvez você como eu precisou dizer sim para que você tivesse mais oportunidades de você ter altos cuidados físicos com você isso te relembrou que você se ama a tal ponto de você se cuidar mais talvez teve oportunidades em que você ouviu mantras onde te trouxe frases e afirmações positivas que te renovassem essa sua percepção de que você é capaz sabe de que tá tudo bem né é uma fase é um processo talvez vai ser uma grande oportunidade para quem sabe você sair da sua bolha por alguns dias e alocar essa questão de muito autocentrada para uma outra demanda de uma outra pessoa com seus problemas também pessoais que muitas das vezes sutilmente são compartilhados para você a pessoa se sente à vontade então você se torna ouvinte então para você que é introvertida assim ouvinte para mim é um dos meus destaques características de personalidade então por estar sempre atenta uma escutativa então isso é um grande atributo positivo nosso para deriblar também a ansiedade no momento que está ocorrendo né então ser muito ouvinte estar atento no que a pessoa está conversando está relatando ficar atenta nas dúvidas nas possíveis dúvidas né precaver de possíveis problemas enfim eventualidades imprevistos está muito alinhado para quem é ansiosa né você trazer minimamente uma previsibilidade então foram várias oportunidades de lembretes de que talvez nosso jeitinho não a gente dar ênfase nas coisas que são atributos que nos impulsionam a ser a nossa melhor versão nos ajude a refletir que está tudo bem muitas das vezes a gente sentir que a gente está fazendo algo que não queria em algum momento mas que quando passa a gente tenta extrair ao máximo significados que trouxe oportunidade de trazer rituais que muitas das vezes estavam um pouco deixados de lado sabe é para se refletir mesmo ai delícia estou felizinha eu estou sonolenta estou e você como está estou aqui pegando os ingredientes para a nossa sessão bate-papo que dessa vez é fazendo brigadeiro de sala espero que você se inspire fazendo alguma coisinha assim bem gostosinha para você porque você merece ser animada vamos conversar eu recebi recentemente um feedback de um assinante lá da Prime eu quero trazer aqui como uma reflexão para a gente porque assim eu vou deixar o feedback dessa pessoa aqui e foi um relato assim muito fofo falando que estava com saudade da morena e etc sempre eu me sinto muito em particular muito honrada por saber que existem pessoas que de alguma forma se sentem à vontade de se expressarem mediante alguma coisa que consomem eu sou uma pessoa vamos ver se você se identifica eu gosto muito de avaliar todo o tipo de prestação de serviço que eu experiencio seja desde um transporte seja desde um livro que eu li livro físico livro digital seja desde de fato qualquer tipo de serviço algum estabelecimento que eu fui avalio e tal e é sempre muito interessante como que eu me sinto em relação a isso não sei se você está me entendendo eu não sei se você também sente isso estou muito curiosa em saber porque muitas das vezes a gente às vezes não tem essa dimensão de que as avaliações os feedbacks que você tem em relação aos projetos que você atua são de fato muito importantes até para de fato o desenvolvimento dos seus projetos fazerem sentido no decorrer vamos ser mais por insights por exemplo primeiro a gente receber um feedback de alguém é sempre para mim vou falar sempre no meu contexto eu ainda não tenho bola de cristal para saber o seu então eu preciso que você relate aqui nos comentários mas eu gosto muito de ter fácil acesso a esse tipo de comentário à vista então geralmente eu coloco e compartilho com vocês até para usar como prova social fica a dica aí criadoras para usar como prova social esses retornos que os seus consumidores fazem em relação aos seus conteúdos sabe sejam de qualquer formato no qual você atua o que acontece assim primeiro essa questão de palavras afirmativas dentro do da 5 linguagens do amor também é uma das palavras que eu gosto você gosta de ser elogiada né e aí ouvindo ou melhor lendo quando os seus compradores os seus consumidores das suas paradas lhe dão esse retorno aparenta de certa forma que você está sendo validada né claramente e isso libera vários hormônios gostosos aqui dentro né quimicamente que você se sente muito mais respaldada naquilo que você está se propondo a compartilhar e tudo mais está fazendo sentido e aí eu fico pensando será que eu e você estamos fazendo também a nossa parte dentro daquilo que a gente consome para que a gente continue fazendo com que essa roda gire de muito amor envolvido naquilo que a gente consome naquilo que a gente produz porque às vezes eu sinto que muitas pessoas independente do nicho daquilo que aborda às vezes ficam só na pedição de algo pedindo implorando e blá mas não se predispõe a fazer algo de diferente ou melhor não ser o exemplo naquilo que está sendo solicitado está me entendendo sabe aquela coisa meio que é um pouco de hipocrisia em alguns contextos você sentir que as pessoas estão mais pedindo exigindo implorando para que você tenha uma tomada dentro da chamada de ação daquela pessoa sendo que poxa como assim mas só vem a nós e o vosso reino nada já viu tá vamos exemplificar hoje em dia para que eu obtenha esse retorno de uma forma muito humanizada para com os meus assinantes vou dar uma sugestão tá não é certo nem errado é só uma abordagem que eu venho notar do grande impacto dentro da minha renda extra secundária e esse retorno que é você estar sempre com a sua escutativa estar sempre atenta no que essas pessoas que estão consumindo aquilo que você se propõe estão dizendo sobre estão relatando sobre quais são os problemas e as necessidades que essas pessoas trazem até você você está atenta de forma neutra ou assim que a pessoa chega até você lhe pedindo algo lhe sugerindo algo você já vai na defensiva eu sinto que isso é algo muito profundo hoje em dia eu tenho o privilégio de ter na minha rede de apoio vários profissionais da saúde mental eu posso deixar aqui na descrição contato dessas pessoas mas de uma coisa a gente não pode deixar passar despercebido e a gente está lidando com pessoas não é mesmo e as pessoas carecem de atenção carecem de terem pessoas que estão atentas naquilo que elas estão falando naquilo que elas estão se expressando muitas das vezes eu me lembro que em muitos dos sites adultos enquanto eu fazia as lives na maioria das vezes eu obtinha gorjetas né presentes que né convertido viram dinheiro né no final das contas e que vou te falar uma coisa amiga é muito amor envolvido a gente criar conteúdo na internet sabe eu acabei de fazer um brigadeiro apoio o celular um negócio ali da pia e agora quando eu fui pegar o celular que acabou o brigadeiro e tal cortou uma grande parte do que eu falei mas enfim né vamos ressignificar isso e eu vou trazer um comentário desse assinante só pra te dar um gostinho aí de refletir também no seu contexto o que os seus compradores os seus assinantes os seus seguidores inscritos ouvir estão trazendo à tona como feedback pra você porque tem sido muito gostoso eu estar atenta ao que as pessoas estão falando como elas estão relatando a forma carinhosa que estão trazendo à tona e é tão gostoso quando a forma como essas pessoas falam tá super alinhada na forma como você quer se sentir e se comunicar de uma forma mais humanizada sabe é muito bom sentir que de alguma forma tá ressoando aquilo que a gente tá dando como iniciativa de uma comunicação não violenta e esse retorno é juz aquilo que a gente vem plantado de uma comunicação cada vez mais humanizada onde a gente consiga atribuir o protagonismo feminino né dentro das nossas criações acho isso tão lindo mas tão bonito de se falar e trazendo esse feedback à tona eu queria te dar um convite pra que você reflita como que você tem iniciado essa relação né virtual com as pessoas que lhe acompanham você tem realmente feito a manutenção diária quem sabe se é isso que você sente à vontade hoje em dia eu identifiquei que uma manutenção diária com os assinantes por chat por exemplo no privado de enviar áudio de enviar uma foto de escrever alguma coisa de perguntar alguma coisa de interagir de solicitar algo tem sido muito coerente com a forma como eu me sinto reconhecida né validada ouvida e percebida sabe e a cada retorno vamos ver se você também sente isso eu tenho me sentido mais preparada pra continuar criando e me aperfeiçoando eu sinto mais confiança então pense como você tem atribuído tempo de qualidade pra com as pessoas que consomem aquilo que você disponibiliza e monetiza nas suas paradas sejam elas quais forem tá bom é sempre muito bom mesmo eu venho feito algumas anotações de alguns insights que tem ressoado no meu coração sobre cada vez mais trazer à tona uma organização mais simplificada que realmente acolha os meus níveis de energia com o meu jeitinho da minha personalidade mais introvertida e ansiosa que acolha também a minha rotina de uma forma mais intencional saudável tranquila desacelerada e trazer essa gentileza nos processos criativos e compartilhar eu sinto que no youtube é sempre uma veia de trazer à tona registrar os bastidores os processos por trás da criadora que no fim entre aspas a construção de tudo que a gente aborda aqui é concluída lá na plataforma monetizada como um produto final de certa forma mas toda a questão aqui de gestão emocional gestão de tempo ela se inicia com essas nossas abordagens com as nossas conversas aqui com essa abertura que eu e você damos para a nossa audiência de perguntar o que eles gostariam e muitas das vezes é você refletir se diante daquilo que eles lhe pedem te dão como sugestão o que você sente em relação a isso tipo você sente vergonha tem carisma ou as vezes você simplesmente sente que bateu aquela ansiedade ou você simplesmente não quer fazer uma determinada coisa pelos seus motivos X entende? um dos é inimiga vou repetir aqui um docinho do brigadeiro mas qual a forma que você tem levado esses seus processos criativos atividade e os seus repertórios que é muito recorrente eu ouvi pessoas que estão inseridas dentro de um nicho muito específico e acham que apenas podem apenas consumir conteúdos daquele nicho porque faz jus que aquela pessoa trabalha sabe? e aí uma coisa que tem ressoado muito no meu coração é que não né não é só porque eu e você talvez estamos dentro de 18 porque eu vou consumir 24 horas mesmo não faz o menor sentido só se você achar que faz sentido pra você eu gosto obviamente de mesclar várias entradas de ferramentas pra potencializar essas questões como por exemplo é mas amiga eu preciso falar uma coisinha que me veio à tona diante a várias tentativas de gravação hoje aqui tentei gravar uma parada ali na cozinha enquanto tava fazendo brigadeiro e eu tô toda falante quando eu fui ver no final da preparação do brigadeiro ela tinha sei lá porquê desligada ok gravou só alguns minutos depois eu coloquei em outro ângulo e tal daí eu vi que cortou a cabeça enfim a vida é essa constante resiliência que a gente tem que adaptar né ou a gente se adapta ou senão a gente muda de rolê quando é possível mas uma coisa que eu queria trazer à tona são alguns livros que eu tenho lido e quase finalizando que tem sido também essa grande potência de amplitude de repertórios criativos pra poder continuar a criar conteúdos que a gente consiga agregar mais propriedade na forma como a gente se comunica entende? às vezes a gente tá tão inserida em determinado nicho ou em determinado né estilo de assunto que a gente na maioria das vezes grande maioria das pessoas atrelam que aquela pessoa por estar atuante em determinado segmento né tá me entendendo acha que só vai falar sobre aquilo acha que só vai consumir conteúdos relacionados àquilo acha que é só aquilo todo dia toda hora com companheiro companheira tá me entendendo não preciso nem dar nomes específicos né sem inteligente mas olha os passarinhos aqui que estão fazendo acontecer não sei passarinho será que é maricar enfim mas uma coisa que eu tava pensando sobre né é que é superestimado muito superestimado em relação a quem cria conteúdos mais voltados ao entretenimento adulto é muito superestimado e aí eu fico dando risada de mim mesma porque se eu vivesse num mundo paralelo onde as coisas não fossem como são onde eu estivesse em outro contexto com uma outra vontade de fazer qualquer outra coisa talvez eu pensaria nossa eu imaginava outra coisa é engraçado isso né eu não sei se você já for pra pensar ou tentar entender mais sobre esse universo das pessoas que estão dentro de um contexto aí mais da sexualidade né e que é totalmente assim eu vou falar por mim não sei de todo mundo mas desde documentários que eu assisto filmes livros sempre é é uma forma mais consciente que as pessoas que se disponibilizam a se expor de tal maneira né sem tabus né colocando sempre o seu protagonismo ali o seu empoderamento na vida dela fora parece outra pessoa e uma coisa que eu li é que as pessoas se adaptam e criam suas performance em determinados contextos faz sentido pra vocês também faz muito eu já falei pro meu marido um dia que se fosse possível eu pegaria aquela capa da invisibilidade do Harry Potter e andaria quando eu estivesse na rua porque a minha vontade minha amiga de me enfiar num buraco toda vez que eu tenho a mínima possibilidade de ter algum tipo de interação social e a minha preguiça social a minha meu carisma limitado eu tenho tanta bagagem de entre essas de desculpas muito coerente mas onde eu quero chegar quem trabalha seja em tempo integral ou não assim como eu que eu faço jus aos conteúdos na internet com um teor de renda secundária né independente né como que você é na sua vida pessoal eu estou dando risada de mim mesma eu queria muito fazer essa opinião sobre tipo assim por mim eu queria simplesmente ser ou herdeira ou ganhar aí uma grana bem de boa pra que eu pudesse me desvincular de qualquer coisa que me obrigue a ter que sair de casa pra que eu continuasse lendo colorindo escrevendo que eu pudesse continuar assistindo as minhas séries na minha TV de 50 polegadas que eu pudesse ficar brincando com meu brinquedinho de argolinha que eu pudesse continuar a pintar com as minhas tintas sabe uma vida onde a obrigação de ter que trabalhar e sair de casa não fosse uma questão mas como a gente ainda vive uma vida onde requer essas responsabilidades então a forma que eu e você vamos dizer sim pra questões que tem a ver com financeiros são muito particulares né são muitos privilégios envolvidos muitas consciências de classe social né o que eu e vocês estamos pré-espostos a fazer por determinado tempo dinheiro são camadas e camadas aí que a gente poderia estar se aprofundando mas uma coisa eu não posso negar que é super estimado o perfil de pessoas que trabalham com entretenimento adulto na sua vida é real por mim então eu colocaria meu casacinho da visibilidade não sei dizer eu não posso